Essa aqui pra quem tá apaixonado é bom demais Vai, mesmo que o mundo torça, tá faltando força pra te segurar Eu abri minha guarda e alguém já te aguarda pra te abraçar Eu só quero saber se esse alguém vai fazer do meu jeito Vai, que esse mundo lá fora vai ser uma escola, vai te ensinar Você tá indo embora e tua falta chora pra ficar Pra nunca me deixar e não cicatrizar no meu peito Quando você quiser voltar, vai encontrar a porta aberta, meu amor Nossa cama ainda molhada da última noite de amor E o nosso travesseiro ainda vai tá cheirando a você Quando você quiser voltar, vai encontrar a porta aberta, meu amor Nossa cama ainda molhada da última noite de amor E o nosso travesseiro ainda vai tá cheirando a você Quando você quiser voltar Vai, mesmo que o mundo torça, tá faltando força pra te segurar Eu abri minha guarda e alguém já te aguarda pra te abraçar Eu só quero saber se esse alguém vai fazer do meu jeito Vai, que esse mundo lá fora vai ser uma escola, vai te ensinar Você tá indo embora e tua falta chora pra ficar Pra nunca me deixar e não cicatrizar no meu peito Quando você quiser voltar, vai encontrar a porta aberta, meu amor Nossa cama ainda molhada da última noite de amor E o nosso travesseiro ainda vai tá cheirando a você Quando você quiser voltar, vai encontrar a porta aberta, meu amor Nossa cama ainda molhada da última noite de amor E o nosso travesseiro ainda vai tá cheirando a você Quando você quiser voltar, meu amor Quando você quiser voltar, vai encontrar a minha guarda Quando você quiser voltar, vai numrrr Quando você quiser voltar, vai 들어 Varanda do meuorgecimento Legenda por Sônia Ruberti